Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme Tão vendo esse Monkey aqui atrás de mim, galera? Eu preciso muito combater com ele, porque eu preciso de Slimes Pra gente fazer a nossa bigorna... Eletrônica, galera, automática, perdão E eu vou combater aqui com esse Monkey, eu espero que ele não esteja muito forte Eu já derrotei dois aqui E nossa, dois aqui, cara, vamos começar já aqui Detonando esse Monkey e detonando o Like também, galera Deixa aqui o Like na nossa série de Pokémon Xtreme, galera Que é muito importante, vai lá Caraca, esse Monkey, 49, ele é forte, cara Esse nosso bicho aqui tá quase morrendo dos dois Mucks que eu já enfrentei Caraca, o Monkey nem quer ir Ele nem quer ir, o Monkey nem quer enfrentar Beleza, beleza Tá quase morrendo, galera O meu, né? Deixa eu dar aqui Nossa! Ai, cara... Caraca Perdão A galera disse pra eu evoluir esse Vibrava Que a evolução dele é muito boa, galera Então, vamos tentar pegar Bastante... Tentar matar esse Monkey aqui pra gente pegar um XP bom Porque esse Monkey, ele é level 49 Ele vai nos dar um XP muito bom Vibrava, por favor, não morre pra ele Caraca, nos paralisou, mano Nos paralisou Vamos dar um... Beleza Ai, 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 ai Ai Eu tô... Eu tô... Eu acho que a gente vai conseguir, galera Vamos tentar mais uma vez Ai, não Vibrava morreu Vibrava morreu Mas eu tenho aqui o Electroids Electroids Eu não sei se ele tem... Vai ser a primeira vez esse aqui, velho Não vou nem usar ele Vou usar o Spark mesmo Beleza Ganhamos Estamos aqui com três Slimes, galera Eles aparecem nesse bioma aqui de pântano Um Monkey maldito Que, cara E à noite? Eles aparecem muito no bioma de pântano à noite E a gente tá aqui perto Desse nosso spawn aqui De boas Tem ali em cima um... Chandelure Mas não tem nenhum... Nenhum boss Verdadeiramente blindado aqui, galera Pra gente dar uma exploração Bom Olha um Psyduck Eu amo o Psyduck, galera Sério Eu amo o Psyduck Eu acho que é o Pokémon que eu mais gosto Eu já falei isso algumas vezes Acho que sim Mas é level 30 Eu não vou pegar um Psyduck level 30, não Eu queria um Psyduck level, sei lá 40 Pra depois a gente evoluir ele pra um Golduck Mas pra já Eu vou deixar isso quieto, então O Lampard que tá lá em cima É um Lampard normal Eu vou continuar aqui nossa jornada Eita Esse Fantasminho aqui A 27 Peraí, galera Eu vi um PoliRill ali É um PoliRill mesmo É um PoliRill ou PoliWag PoliWard Nossa, olha quantos, meu Olha quantos Opa, agora vai ter um Psyduck aqui Que bom Vai ter um Psyduck aqui Que bom Não é possível 14 16 16 e 7 Mano Eu amo o Psyduck aqui Não tem nenhum que eu queira Deixa eu dar uma olhadinha aqui Olha, cara Esse aqui de água Eu vou pegar Vou pegar pra gente usar ele No... No... Eu vou dar um choque nele Vou quase matar ele Vem cá, mano Não tá indo Deixa eu ver se tá bugado o server Não, não tá bugado Ah, tem que colocar o Eletrode Vou dar um choque nele Que ele vai chegar e andar de lado Eletrode Beleza Ai, caraca Olha pra mim, mano Tu eleva 42 E eu te quero Não é possível Eu quero... Eu te quero porque eu quero ir no... No ginásio de pedra, mano Aí Beleza Vamos dar o nosso ataque mais forte Pra já deixar ele fraco Espero que eu não mate ele Ih, nem... Nem deu dano, mano Nem deu dano Nem deu dano Poli Real tá blindão, hein, mano Poli Real tá blindão Vamos dar um... Um choque elétrico nele Choque elétrico Nossa Ah Agora mais um elétricozinho aqui Vai Caraca Eu tenho que pegar Pokémon de água, galera Eu preciso de Pokémon de água Agora eu vou dar um choque forte, galera Caraca Não tá dando dano no bicho Não tá dano... Vou espancar ele Dá um... Ai, não Matei Matei, galera Eu não queria ter matado Ele era levo 43 Dava pra gente levar Lá pro ginásio da pedra, cara E comeu o Brock no soco, mano Ah, não acredito que eu matei ele Não acredito, velho Galera Se você não deixou seu like Até agora Deixe aí Que é fundamental É muito importante Aqui no canal Certo, galera Já voltamos aqui pra casa Que a gente é doidão Já tem muitas construções aqui Perto da gente E eu quero muito, galera Muito, muito Fazer Então a nossa Anvil automática Eu acho que eu tenho tudo Que é necessário pra fazer ela Eu vou ver aqui Já estive vendo um pouquinho Do que é preciso Mas eu quero mostrar Meus novos vizinhos O Feromonas, galera Ele tá jogando aqui com a gente também E eu acho que A casa do Feromonas É aqui, ó Olha a casa do Fênon Isso aqui é a casa do Fênon A casa do Feromonas Não tem teto Não tem parede Não tem nada, mano Que pecado Mas eu gostei Que ele veio morar perto de mim Nossa, tá achando um barulho estranho Eu gostei Que ele veio morar perto de mim Mas fizeram uma casa Que também é perto da minha, mano Deixa eu ver quem é Casa do Galarian Casa do Iamproquil Galarian eu sei quem é O Iamproquil, não Beleza Vamos entrar aqui em casa E vamos ver Tudo que a gente tem E vamos Cadê Taca esse ovinho Porque a gente é maluco Vamos fazer a nossa primeira Envio automática, galera Porque Ei, tá olhando aqui pela janela Menino Estás à janela Com o seu cabelo A lua Não me vou Ninguém conhece Ok Aqui a gente não tem nada Esse King Rock, galera Pra que serve esse King Rock? Eu vou colocar meus materiais bons Lá embaixo Mas se bem que Deixa eu ver aqui Envio Precisamos de metal Precisamos de ferro No caso E precisamos fazer Como que a gente faz isso aqui? O piston Uma redstone Um ferro e madeira Eu acho que eu não tenho madeira Galera Eu acho que eu não tenho madeira Então vamos pegar uma madeira Rapidamente Rápido Temos dois 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 ferros Só Não sei se vai ser o suficiente Eu vou na casa do 14 Ver se ele tem ferro Porque eu não tenho ferro Eu vou roubar O ferro dos outros Galera Eu não sei se eu tenho ferro Ali embaixo Eu acho que meus ferros Eu fiz tudo de De pokebola Mano 14 Eu vou pegar O teu ferro todo Mas eu juro que depois Eu te devolvo Eu vou te deixar Deixa eu ver o que eu posso dar pra ele Vamos dar pra ele um disco Pra ele ficar feliz Beleza E depois eu trago o ferro De volta pra você 14 Esse aqui é o 14k Galera Ele é um extreme bolado Olha aqui na descrição Que tem um canal da galera Que tá jogando aqui com a gente Eu recomendo dar uma olhada Que tá muito bacana Os vídeos da galera Que tá jogando Pokémon Vou te pegar Eu sei Pegá-los eu tentarei Caraca Vou cortar as árvores Perto da minha casa mesmo Isso aqui sempre bugado Como sempre Beleza Bom Eu acho que eu já tenho O suficiente Galera Eu não gosto de cortar a árvore Deixar pela metade Mas eu vou deixar Essa aqui flutuando mesmo Porque o que me interessa Realmente É fazer a Anvil Automática Galera Cadê minha entrada Meu Deus Eu passei pela minha entrada Nem vi Tô maluco Beleza Vamos entrar aqui rapidamente Rápido Eu preciso Ai eu tenho aqui Ainda bem Uh Pra eu entrar na minha Passagem secreta Eu acho que Espero que ninguém Tenha encontrado Essa parte secreta aqui É um sacrifício Bom Deixa eu ver Onde tem Minhas coisas Aqui que tô guardando Isso aqui galera Cadê? Glitter Isso aqui Nós vamos usar No nosso magma Galera Vamos usar No nosso magma Exatamente Deixa eu passar As coisinhas pra ali Tudo Isso aqui Eu vou andar comigo Beleza Vai pra lá Esse nosso meio Também Eu acho que eu vou andar Com esse restinho Tudo que tem aqui Galera Deixa eu comer aqui Nossa A batata é muito pouco Nutritivo Ainda mais crua Nunca como batata crua Que é horrível Tem um gosto muito ruim Seguinte Vamos aqui Anvil Vamos fazer Isso aqui primeiro Galera Beleza Um metal Um ferro no meio Depois Ok 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 Já entendi Já entendi Já entendi Beleza Um ferro no meio E assim Cara Eu sou muito burro Eu esqueci como era Acredita Vocês acreditam Que eu sou muito Uma besta Meu Deus Meu Deus Ah é pedra galera É pedra É pedra É pedra Pô vou ter que esburacar A minha casa Infelizmente Vamos ter que esburacar A nossa casa Mas dá nada Fica um novo Compartimento Secreto Aqui pra gente Caraca mano E nós temos aquela Região lá Dos fantasmas Onde a gente pode Enfrentar Toda hora um boss E pegar o que a gente quer Ah A galera me falou Sobre a orb Galera Do Articuno A gente tem que ir Enfrentando o boss Até algum dropar Uma orb E depois que ele dropar Uma orb A gente faz Uma Frozen A gente coloca Uma pedra Uma pedra De Uma pedra De água Na verdade E faz a Frozen E depois a gente Fica feliz Da vida Caraca Caraca Eu sou uma besta Mano Eu sou uma besta Redstone Ih A gente não vai ter Redstone pra tudo Galera A gente não vai ter Redstone pra tudo Caraca Ah A gente vai ter Redstone pra 3 Beleza Nós vamos ter Redstone pra 3 Beleza Fechou então Fechou então Ou a gente tem 6 Fechou então Já vou Dividir tudo aqui Botar o ferro Do 14 Aqui no meio E botar A madeirinha Aqui assim Bolado Conseguimos fazer Quantos daqui 1 2 3 Eu acho que 2 é o suficiente Mas eu vou fazer 3 2 é o suficiente Por que galera Vou fazer 3 Porque eu tenho 3 Slime Beleza Porque uma Faz a parte De baixo da bola E outra Faz a parte De cima Da bola Vamos fazer aqui As grades Eu acho que é assim Exatamente Vamos fazer 32 E já fica pra gente Eu acho que a gente já tem Tudo que é necessário Então Uma fornalha Beleza Precisamos de uma fornalha Vamos fazer aqui Algumas fornalhas Caraca Dá pra fazer 3 certinho Galera Parece que eu contei Beleza Fechou Então é Uma fornalha Embaixo Você Aqui Eu acho que Ferro assim Em volta Exatamente Caraca Eu sou muito bom Velho Sou muito bom Temos aqui Nossas 3 Ah Moleque Vamos colocar onde Galera Temos aqui A manual Vamos colocar Tipo Assim Separadinha Que aí A gente coloca O baú Do lado Beleza E se a gente Coloca o baú Do lado Deixa eu ver se tem Alguma aqui Por amassar Tem essa aqui Por amassar E tem 29 Também Que precisam ser Amassadas Então a gente Então a gente Já bota Para cá Esse aqui Do lado A gente faz A parte De baixo Cadê a parte De baixo Aqui A gente precisa De carvão Galera A gente precisa De carvão Vamos colocar Esse aqui Para queimar E vamos Aqui em cima Pegar na nossa Outra fornalha Carvão Eu acho que tem Carvão aqui Deixa eu só Confirmar Não tem nada Só coloquei De enfeite Mesmo Eu nem sei Se lá em cima Também tem carvão Então vamos fazer o seguinte Já está ficando Galera Já está formando Já vamos fazer Pokebolas Muito rápido Cara Ó Porque antes Para quem não sabe Galera A gente faz assim Ó Para fazer uma Uma pokebola Meu martelo Está aqui A gente coloca ela Na anvil Essa parte aqui E come na martelada E come na martelada Nossa Eu passei aqui Muito tempo Fazendo as minhas Ó Droga Burro Ó Ela vai Ela vai se transformando Ó Beleza E aqui Ela está fazendo Automaticamente Olha Prensando aí Ó Foi uma prensada Deixa eu ver Essa aqui também Vai ser uma prensada Ó Elas só encostam Vupo E Fica pronta a pokebola Mano Isso é muito bom Isso é muito bom Ó Vupo Vamos ver quanto você já fez Já fez 5 Meu Deus 5 de cada Velho 5 de cada Eu estava vendo Se eu tinha Pedra aqui Para fazer botão Mas eu não tenho Pedra cozinhada Então a gente só vai precisar De botão E a nossa vida Vai ficar muito 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 Galera Muito mais fácil Agora Porque a gente está Automatizado Exatamente Nós agora Estamos Automatizados Mano Apareceu Eu tinha aparecido Um Kengaskan Aqui galera Que infelizmente Olha Não vou pegar esse aqui Não Não vou pegar ele Aqui geralmente Aparecem pokémons bons Perto da minha casa Olha Fizeram uma pokebola Cara Aquilo ali é a casa De algum player Galera Meu Deus Fizeram uma pokebola Mano Olha lá Deixa eu virar aqui Direitinho Ali Uma super Hiper Mega Pokebola Bom Mas agora o que interessa É que eu estou muito feliz Que a gente Nós estamos Eu escutei algum barulho Mano Eu fico jogando Divino Minecraft Divino Qualquer barulho Que eu escuto Eu fico preocupado Opa Se aquele magma For mais forte Que o nosso Deixa eu ver Deixa eu ver Galera Pera aí Eu vou evoluir Um magma forte Velho Esse aqui é 34 Esse aqui é quanto Eu quero pegar um magma Fortão mesmo Pra gente evoluir 41 galera Vai ser ele Que a gente vai lutar Vai ser com ele Que nós vamos lutar Vamos dar um close Combate nele aqui Ah não Que droga Matei a droga Do magma Mano Caraca Aqui a gente tem aquele magma Rise Sei lá Alguma coisa assim Que a gente transforma O magma Fica muito forte Mano Caraca Matei o magma 41 velho Que droga Ele ia ficar Era a evolução do magma 26 Isso aqui não vou nem pegar Mano Bom Quando aparecer Um outro Aqui dá sempre respaldo magma Porque a gente tá no desertão E os magmas aparecem sempre aqui Galera Quando aparecer um magma Fortão Eu vou pegar E vou fazer a evolução dele Que a galera disse Que é muito bom E esse Vai brava A gente também vai evoluir ele Que disseram que A evolução do vai brava A gente consegue montar Em cima dele E ele é muito bom Muito forte A evolução do vai brava Então eu agradeço Todo mundo que tá deixando As dicas aqui no comentário É muito importante As dicas que vocês me dão Galera Obrigado mesmo E é isso Nosso vídeo vai ficar por aqui Galera Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like É muito importante Eu agradeço Um super abraço Fiquem bem Ha 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 Tchau 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 Tchau